Bom dia, doutor Xavier. Bom dia. Bom dia. Dona Ana Luísa saiu? Foi cuidar dos enfeites da casa que ela levou pra festa do Sonho Vila. Traz um suco de fruta pra mim, pro senhor Xavier. Vamos lá, Xavier. Entra. Deixa as coisas por aqui, Xavier. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. Meios aqui. Ah, hoje eu vou alunçar com o Kaji Nakamura. Pra ver se a gente acerta o projeto lá de Kyoto. Mas eu queria que você não comentasse nada lá no grupo. Principalmente se a Fabiana estiver por perto. Ela tá achando que eu vou almoçar com o psiquiatra de Ana Luísa. Senta aí, senta aí. É incrível como você enrola fácil essa moça. Não, não. Fácil não é, não. Até que, até que dá um certo, certo trabalho. Mas aqueles olhos verdes valem a pena. É hoje. Mal posso acreditar, Rodrigo. É claro que esse psiquiatra vai dizer pra Ana Luísa que ela tá preparada pro divórcio. Ela tá tão bem. Sei não, Fabiana. Ela continua sem coragem pra dirigir carro. Rodrigo, isso não quer dizer que uma mulher não esteja preparada pra encarar a verdade. O casamento deles acabou. Eu só acho, Fabi, que você não devia ficar confiante demais. Pra não se decepcionar depois. Me decepcionar? Você acha que o Antenor mentiu? Não quer casar comigo? Não disse isso. Mas é que você sabe, Fabi. Contar a Vitória antes do tempo. Casamento de 34 anos, Fabi, é uma existência. Rodrigo, você tá sendo muito pessimista. Que isso? Tá, eu entendo, eu entendo. Você não pode perceber o quanto ele me ama, o quanto ele é carinhoso comigo. Rodrigo, é... Ai, os dias que nós passamos em Cancún. Só alegria, Rodrigo. Foi um sonho. E ele disse que a gente ainda vai fazer muitas viagens assim. Não, e não te disse. Ele acha que por causa da minha família a gente vai ser muito mais feliz em São Paulo. É, o Antenor tá cansado do rio, né? Você sabe. Ele quer ter filhos comigo. Filhos, Rodrigo. É. Diz que vai comprar uma casa no Jardim Europa. É claro que esse psiquiatra vai dizer pra Ana Luísa que ela tá pronta pra enfrentar a separação. Imagina, ela se trata com ele e faz mais... Ana Luísa nunca se tratou com psiquiatra nenhum. Esse doutor Arnaldo não existe. Ela faz terapia com um psicanalista chamado Silvio Torres. E quem paga o doutor Cipro sou eu. Você tá dizendo que... Não, Fabi. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu não posso. Esse psiquiatra... O Antenor inventou um... Fabiana, por favor. Esquece. Esquece. Deixa ele voltar do almoço. Vamos ver o que ele tem pra dizer. Onde é esse almoço? Não, Fabiana. Por favor, eu não posso lhe dizer. Tenta compreender minha posição. Eu não podia ter dito nada. Você não precisa me dizer mais nada, Rodrigo. Eu sei onde você anota as suas coisas e os seus contos. Isso sim. Por favor. Eu conheço... Não faz isso. Não age de cabeça quente e não se vai se arrepender. Fabi. Fabi. Rodrigo, os representantes... Espera que se perde, tá aí? Eu não podia ter dito o que disse, Fabi. Tenta compreender. Volta pra tua sala. Eu não posso deixar de ser. Para de me seguir. Eu tenho reunião. Vai você atrás dela. Eu me entendo, gerente. Não deixe ela entrar nesse restaurante de jeito nenhum. William, pode ir no táxi. Sim, senhora. Dá na Fabiana. Você tem aquele carro rápido, por favor. O Araújo.